Oh, e como é que foi pra escolher os nomes? Tipo, você sempre teve assim, de, ai, já tem minha listinha. Ai, então, eu sempre achei que eu ia ter filho menino. O do menino eu já tinha. Porque eu sempre achei que ia ser homem. Eu nunca imaginei menina. Eu queria... Os dois, não importa. Mas assim, eu pensava, ai, seria legal ter uma menininha. Mas eu sempre achei, é menino que eu vou ter. É menino. Gente. Tava na minha cabeça. Ai, eu tinha um dos meninos. Ai, quando eu engravidei da Alicia primeiro, né, a gente viu esse nome. Eu não lembro como foi. Foi logo no dia que eu descobri, eu acho, a gente falou a Alicia e a Lana. Ai, eu falei, ah, se for gêmeas e se for meninas. Eu não sabia de nada, né? Gente, ela já pensou em se for gêmea. Quem que pensa se for gêmea? Fala, Deus, não, anda, gêmea. Eu não quero gêmea. Hoje eu não penso. Mas antes eu queria muito gêmeas. Eu falava, ah, é porque eu pensava, eu quero... Vamos de vez? Já que é pra ter? Meu Deus. Vamos mandar a bala. Gente corajosa. Doida. A gente não sabe. A gente não sabe. É, antes de ter. Você não sabe, né? Só quando você tá lá. Só quando você vive. Aí veio esse nome. Aí que ficou a Alicia e a Lana. Só que quando eu tive a Alicia, eu sonhei que eu tinha uma menininha. E eu carregava e falava assim pra Alicia. Olha a sua irmã. O nome dela é Catarina. Conta. Ela veio feio, viu? Conta a Catarina. Aí eu falei, vida. Acordei e falei, vida, vamos ter uma filha e o nome dela vai ser Catarina. Aí ficou com isso na cabeça. Aí quando engravidei e descobri que era a menina, a Lana, eu falei, é a Catarina. Aí ficou, Catarina, fiquei vários meses assim, Catarina, Catarina. Aí um dia o Fer falou, mas e a Alana? Porque a gente tinha, né? Já tinha a Alana. Anos da Alana. Aí eu falei, acho que eu vou perguntar pra Alicia. O que a Alicia responder vai ser. Aí eu falei, Lili, o que você quer? Eu não sabia ainda que era menina, né? Eu falei, Lili, se sua irmãzinha for uma menina, você quer que seja a Alana ou a Catarina? Aí ela, Alana, mamãe. Aí eu falei, e se for menino, o Bernardo ou o Benício? Aí ela falou, Alana, mamãe. Ela tinha muita certeza que era menina. Muita, tipo, ela não mudava de opinião. E dizem que criança sempre sente, né? Sempre sente. Gente. E aí ela ficava, é Alana, mamãe. Mas não precisaria nem do chá revelação, amor. Já sabia. Então, no dia do chá, e antes disso, toda vez que ela ouvia alguém falando, aí ela ficava assim. Se ela ouvia o Yuffer, ah, eu acho que é um menino. Alguém falando, ah, acho que é um menino. Ela vinha e falava assim, é minha irmã, é minha irmã. Ela falava pra todo mundo. Aí no dia do chá, eu e o Yuffer, a gente indo pra chácara, ela no carro aí ouvida. Será que a gente vai estourar um negócio e vai sair azul? Aí ela, é rosa. E ela falou bem assim, tipo, de saco cheio. É rosa. É minha irmã, mamãe. A gente não aguenta mais. Tipo, nossa, a gente não aguenta. Ninguém me ouve, sabe? Tipo, ninguém me ouve. Aí quando saiu rosa, todo mundo, ah, é menino. Acho que ela pensou. Eu falei, sério? Que essa comemoração eu já tinha falado. Tô há meses falando, é menino.